A gente possui uma brigada hoje com 79 pessoas devidamente treinadas. Elas adquirem a instrução através de um instrutor de aulas teóricas e aulas práticas. E essa brigada, de acordo com esses treinamentos, adquirem funções dentro da unidade. E, de acordo com essas funções, elas executam a desocupação do frigorifo em caso de algum sinistro. Esse sinistro pode ser desde um incêndio a um vazamento de amônia. O treinamento é necessário. No caso de um sinistro, numa emergência, nós temos o pessoal preparado. Nós temos uma brigada de 79 pessoas treinadas, preparadas para fazer esses primeiros socorros. É sempre o coro risco, né? Porque é uma indústria, mas com faca, com eletricidade, com amônia e outros produtos aí. Então, o pessoal está treinado e nós temos todos os equipamentos necessários para fazer esses primeiros socorros. O corpo de bombeiros geralmente vem em apoio a essas empresas, né? Que, felizmente, o frigorífico é uma que está preocupada com segurança. E tem a equipe de brigados para intervir em qualquer situação fora do normal, dentro da empresa. Não havendo condições, aí sim o bombeiro vem e atua em apoio. Mas, felizmente, tem as empresas exatamente para esse tipo de situações. Dá o primeiro combate, retirar a situação de vítimas que possam ser propagadas dentro do local e possam até agravar as situações. Aí o corpo de bombeiros vem em apoio e empresta esse tipo de atividades em apoio à empresa em si. Tchau! 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 Obrigado.